Olha só gente, o Fala Carlão está aqui nessa feira maravilhosa na Pet South America e a gente agora está aqui na parte da indústria veterinária que vamos chamar o Mundo Vet, que se chama Expo Vet, gente do céu e como Deus me ajuda, eu vim aqui na Orofino, na Orofino vai ter alguém que vai conhecer o Fala Carlão lá e estou aqui com o Leonardo Brandão que é o diretor da BU, como ele chama, a Business Unit de Pet, Unidade de Pet Você está bom, Leonardo? Estou ótimo, estou ótimo, Carlão Muito bom, você me receber aqui, viu? Cara, imagina, o prazer é nosso Escuta, esse mundo do Pet é um mundo de crescimento Muito, cresce para caramba, o mercado cresce muito Agora vem cá, a Orofino é uma empresa arrojada em tudo que ela faz A gente sabe, eu conheço muito bem, assim, o time comercial, o time muito aguerrido, arrojado Como é que é participar desse mundo aqui? Cara, essa feira é super importante para a gente no Mercado Pet Hoje essa feira é a maior feira da América Latina Então a gente vem com força total aqui Aqui é muito bacana que a gente recebe clientes, amigos, parceiros E esse stand aqui é um stand muito especial Agosto, é o mês que a gente comemora, que a gente chama de Agosto Verde Que é o mês de prevenção contra a leishmaniose visceral canina Então o stand todo, depois vocês vão mostrar aqui o pessoal Ele é todo com a temática disso, então de mosquitinhos Para trazer a importância da leishmania Tem um evento que a gente, bom, está se falando de mais de 15 mil congressistas Aqui nessa feira, é impressionante Do lado de fora a gente tem a feira aberta, a exposição Então vem o público final, os tutores podem comprar produto, ter acesso à feira E aqui dentro é a área exclusiva de veterinário E é impressionante o quanto que esse mercado cresce E a gente com o Orofino não pode deixar de participar de uma feira desse tamanho Pois é, esse mercado, tanto que a gente fez lá na revista Agro Revenda Que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro Aquilo que a gente chamou lá, um caderno, chama falando de bichos Justamente porque esse é um mundo de crescimento total realmente Eu acho que é muito legal lembrar que as fronteiras estão se unindo Então você não tem só o agro e o pet Quantas revendas e quantos mercados estão tendo a presença do mercado pet cada vez mais Porque o público, o tutor é o mesmo Todo mundo tem seu cão, tem seu gato E o cachorro e o gato deixaram muito tempo de ser o animal que ficava lá no fundo do quintal Para estar dentro de casa, nas nossas camas Então falar de saúde do pet é falar de saúde da família Pois é, é uma coisa só É uma coisa só cada vez mais Então é muito importante para imaginar o Orofino A força que a gente tem no agro, na pecuária, para o animal de produção E a força do Orofino pet A gente é uma empresa super forte no segmento pet E só estamos crescendo Muito produto, muito lançamento E é isso daí É o Orofino que é arrojado, trazendo produtos para o mercado E o mercado pet que só está crescendo Pois é, eu tenho uma... Assim, a gente não tem os números Mas assim, eu fico pensando que em cada fazenda brasileira Em cada fazenda que se dedica à pecuária, por exemplo É a presença do pet, a presença dos cães e gatos É um negócio impressionante É universal E o que a gente vê muito assim O nível de tratamento está aumentando Então antigamente o pessoal dava, sei lá, uma vacina de raiva, um vermífago E olha lá Isso vem mudando muito o mercado, vai ficando mais maduro Então os pets vão ficando mais velhos, vão vivendo mais E ao passo que ele vai ficando mais velho Ele tem doenças e cuidados Então o nível de cuidado aumenta Os produtos que a gente oferece também têm que se tecnificar Então antigamente eram produtos, vamos dizer, mais simples Para cuidados básicos, né? Um vermífago, um produto para pôr o carrapato Hoje em dia a gente fala de produtos para doença articular A gente fala de produto oftalmológico, produto cardiológico Porque o pet vai envelhecendo e cada vez mais ele é um membro da família É o que você falou Todo mundo tem um pet E todo mundo quer cuidar cada vez mais desse pet Eu não me encaixo nessa história de todo mundo tem um pet não Sabe por quê? Eu tenho sete Isso é bom Isso é bom Eu tenho sete animais E eu acho que assim Hoje o nível de cuidado é extremo É isso daí E a gente tem muito para evoluir Isso a gente chama de posse responsável, né? Então a pessoa entende que para ter um pet Ela tem que cuidar direitinho Ela tem que dar desde uma boa alimentação Ir ao veterinário E ter um cuidado com a saúde que é importante Então a gente está crescendo nessa onda De saúde, conscientização, de cuidar do pet Que é super importante Leonardo, para fechar aqui Eu queria saber o seguinte Como eu falei para você A Orofino é uma marca É um orgulho do Brasil Falo isso para o Jardel Enfim, para o Norival Eles são uns craques E eu queria saber Como é que é o lançamento De produtos novos Como é que vocês estão nessa linha Nesta linha específica de pet Perfeito Olha, a gente tem vários produtos O que acontece? O mercado pet hoje em dia Ele é carlão específico Como medicina humana Você tem um produto para doença cardiológica Um produto para doença articular Então a nossa linha do Orofino Que é muito grande Cada vez que você faz o lançamento Hoje em dia são lançamentos muito específicos Então, por exemplo A gente tem uma linha nossa Super importante para doenças articulares Para cachorro um pouquinho mais velho Com problema articular A gente vai falar com especialistas Que trabalham com ortopedia Então, hoje em dia O mercado pet é muito tecnificado E a gente como Orofino Tem a nossa pesquisa em movimento Nosso nível de inovação é muito grande Então a gente sempre procura produtos Que atendam essas necessidades do pet Então a gente trabalha muito forte com isso Com inovação Hoje, um exemplo bacana A gente tem uma linha de suplementos Igual o ser humano Que legal Antigamente ninguém tomava suplemento Hoje em dia a gente vive mais E toma muito mais suplemento E o pet também Então a gente tem suplemento Não só para a saúde Mas suplemento para deixar o pet mais tranquilo Suplemento para animal com doença urinária Então suplementos Eles estão junto hoje Também com a linha de medicamento O medicamento trata E a linha de suplemento Ela previne Ela dá uma saúde melhor ao longo da vida Então é um exemplo de produtos nossos Que estão crescendo aí na linha Maravilha Vem que aí o Leonardo Brandão Trabalha nessa área Quanto tempo Cara, eu estou no mercado de saúde animal Há mais de 20 anos Eu sempre trabalhei com o segmento pet Empresas farmacêuticas Enfim, é um mercado que eu gosto muito Trabalhei com o médico veterinário lá no comecinho Passei por muitas empresas aí Mas sempre trabalhando no segmento de pet É o que eu sempre trabalhei a vida toda Maravilha Leva um abraço para todo mundo lá Um abraço Com certeza Vou levar assim um abraço para você Muito obrigado Olha, muito obrigado viu Leonardo Obrigado realmente por essa entrevista Leva um abraço para todo mundo lá viu Com certeza Eu que agradeço Obrigado Carlão É isso aí gente Leonardo Brandão Que é o homem da unidade pet da Orofino Conversou comigo aqui Mais um Fala Carlão